Por unanimidade, a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça mantém decisão que exigiu licença ambiental para a antena da Oi em Tocantins. O caso teve início em ação proposta pelo Ministério Público do Tocantins contra a empresa de telefonia Oi Móvel a partir de notificação do Naturatins, órgão ambiental do Estado. De acordo com o órgão, o processo para a renovação da licença para uma estação radiobase localizada no município de Ananás havia sido arquivado devido ao descumprimento de notificações por parte da Oi. As estações radiobases são estruturas compostas por antenas e transmissores que fazem a conexão entre os telefones celulares e a companhia. Em primeiro grau, uma liminar determinou que a operadora apresentasse em 45 dias toda a documentação necessária ao desarquivamento do processo. A empresa recorreu argumentando que a Lei nº 6.938 e a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente nº 237 dispensam a obtenção de licença ambiental para a instalação e operação da estação radiobase. No entanto, o Tribunal de Justiça do Tocantins considerou que as normas citadas não proíbem a concessão de licenças pelos órgãos locais, como Naturatins. Em recurso especial ao STJ, a operadora apontou violação de vários dispositivos de lei federal, sustentando que a estação radiobase não exige licenciamento ambiental porque não seria atividade poluidora e que compete unicamente à União, por meio da Anatel, regular e fiscalizar os serviços de telecomunicações. A relatora, ministra Assuzete Magalhães, entendeu que não houve omissão da corte local, pois todas as questões necessárias à solução da controvérsia foram analisadas de forma completa e fundamentada. Ela considerou que a Oi apontou violação a vários dispositivos legais que dizem respeito ao mérito da causa, deixando de fazê-lo quanto à eventual contrariedade a normas legais concernentes à tutela de urgência deferida. Seguindo o voto da relatora, por unanimidade, a segunda turma negou o provimento ao recurso especial da empresa de telefonia contra a decisão que a obrigou a providenciar licença ambiental para a estação radiobase.